Uma criança de apenas 3 aninhos foi encontrada sozinha em uma rua da região central de Jaraguá do Sul, no norte do estado. A criança estava sem agasalho, molhada de chuva, com frio. Os pais dessa criança estavam bebendo em um comércio, mas exageraram na dose e acabaram dormindo do lado de fora do estabelecimento. Aí quem ficou de olho no filho foram os donos do local. E foram eles justamente que chamaram a polícia. A polícia militar acionou o conselho tutelar para encaminhar a criança e os bombeiros voluntários para atender o homem que apresentava sintomas de coma alcoólico. A mulher, a mãe da criança, foi detida ali no local.